Lá está minha vítima E eu já vou pra cima, vambora Vamos tentar pegar que eu já tô com fome, né? E deitou, melhor ainda Facilitou pra gente Aqui, ó, 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 toma, toma Aí Ah, vou morder Vou tentar colar atrás, vai ser meio difícil, mas Vamos tentar, galera Ih, vai cair, vai cair Ah, desculpa, meu pequeno Caiu Não, ele caiu na água Nossa Toda minha caçada Foi pro Beleléu Tá ali agora, ó Não, pior é que eu não consigo Puxar, porque ele é muito pesado E olha a minha fome, né? Eu merecia Andando aqui no meio do mato, consegui encontrar Uma carcaça, e olha só Vamos comer, né? Não dá pra dar bobeira Depois que O maiasauro se afogou ali na água É, agora já tá subindo, ó Tá mais da metade, quase Perfeito Aí eu acho que vai dar, né, galera? Tá aqui entrando em decomposição já Uma carcaça até que bem perto Da onde a gente tava Eu nem tinha visto ela Mas pelo menos a gente conseguiu encher aqui a nossa barriga No dia seguinte Ó os carnotauros aqui em volta Tem um que tá bem aqui, ó Ó o pequenininho Vou me agachar aqui Tá, ele foi pra lá Vamos correr, vamos correr Ai, ai, ai Também não posso dar bobeira, né? Ui, olha só ali Ai, você corre Me viu, me viu Corre, corre, corre Acho que driblei, galera Ali ele, ó Consegui driblar Caraca, já tô sendo caçado aqui, velho Calma aí Eu não ia atacar o filhote Eu sei que tem dois adultos Eita, nossa Tô me procurando Ali ele, ó Passou Não me viu Parece que ele tá ferido Será que ele tá com fome? Pode ser Tá tomando água Passou outro correndo ali, ó Cruzaram aqui, beleza Não me viram Tá o filhotinho ali, ó Eu posso tacar ele, de repente Ah Não acho legal, não Ih, rapaz Tem um espinossauro aqui, ó Do nada Uita, nossa O filhote Nem viu a gente Tá, cruzou pra lá Ok Eles tão tentando atacar ali o espinossauro Só que ele tá na água Então eles não tão querendo atacar justamente pra carcaça não ficar embaixo da água Porque assim eles não vão conseguir puxar Tá, vamos correr pra cá agora Vambora Eu quero enxergar, velho Só que essas árvores Ó, mais um carnotauro aqui, ó Passou Ih, alá Tão indo embora Perfeito Pelo menos a gente conseguiu aqui Se safar desses carnotauros Inclusive tentaram atacar a gente E o filhotinho do espino também conseguiu escapar, ó Maravilha Bom pra ele, né Quer dizer Talvez seria bom pra nós Os carnotauros terem caçado o espino Porque a gente poderia tentar aproveitar ali e pegar, né Mas tudo bem Ok Vamos sair correndo aqui E tentar procurar algum outro local E também descansar Porque estamos bastante cansados A estamina ali tá nas últimas E olha só Quem que eu encontrei aqui É aquela família de carnotauros Eles estão, acho que, caçando alguma coisa Será? Não sei Mas estão ali, ó Em volta Olhando pro lado e pro outro Mais alguns outros carnotauros ali E eu acho que a família até aumentou E olha só Eles estão caçando aqui Dois tiranossauros rex Aqui, ó Sabia Eles estavam, tipo, muito Parecendo cercar alguém Dois tiranossaurinhos Vamos ver Até vou deitar aqui Eu tenho certeza que eles não vão querer me atacar, né Claro Tem bem mais carne que eu, né Tá Foram pra cima ali Tomou mordida Os tiranossauros começaram a correr pra lá e pra cá Eles estão utilizando aquela estratégia, né De ficar de costa ali pro rio Ih, agora passou Mordeu Eu acho que se morderam, hein Deram mais um ataque Agora o jovem carnotauro tentou Os pais estão ensinando os filhotes Pelo que parece Vamos correr pra cá Eu também não quero ficar muito perto, né Eu vou tentar e dar um ataque de oportunidade Assim que caiu um tiranossauro Vou tentar dar umas mordidas na carcaça Com certeza eles vão conseguir derrubar o tiranossauro rex, né Coitado Não tem a mínima chance Até porque são dois carnotauros adultos Contra jovens tiranossauros Beleza Tô correndo mais pra cá Agora O único jeito dos tiranossauros se safarem É se eles me atacarem E aí vai ficar uma carcaça pra trás, né Mas eu tô bem longe Ó, eu acho que caiu Será? Não Ó, tô muito perto aqui Pera aí Aquilo lá vai cair, ó Eita, nós foram pra cima Cercaram ele E deixou Deixou pra trás, ó Deixou o cara pra trás e caiu Aê Será que eu chego agora? Vamos ver Ó, já deram um grito ali pra ele Eu vou tentar aqui Vamos ver É arriscado demais Mas eu tô com muita fome Vamos dar amizade Eles têm que me ameaçar antes Aí, ó Aí, ó Vou comer, vou comer Opa Vamos ver Tá, não Acho que dá Acho que dá Aí, tô demorando E aí, galera Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Só tô aqui Me alimentando Rapidão Eles nem me viram, eu acho Bem capaz, né Que não eu me vejo Ih, rapaz, levantou Ó, já mandei socorro Relaxa, relaxa Tá, beleza Não quero abusar também, né Não quero abusar demais Tomar uma água E aí a gente segue viagem Aquele tiradonsauro provavelmente deve estar deitado no meio do mato Que susto, cara Manda amizade, manda amizade Nossa, que susto que o cara me deu Aqui, ó Ó, 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 ó Ó se eu quisesse Ó se eu quisesse Então Muito bom, muito bom Vamos correr e vazar agora Maluco, que susto Eu quase caí aqui, velho Não faço mais isso É só aparência que é jovem Começou a chover agora Nossa, caiu um raio ali Muito perto Meu Deus do céu Mas a gente tá tomando água aqui pra se hidratar 100% Eu sei que eu não tô muito protegido aqui Até porque eu tô mega cansado Então se aparecer alguma coisa correndo A gente já era E eu acho que eu vi um giganotossauro adulto Cruzando ali, hein E ele tá indo em direção ao lago Que tem mais à frente Ih, rapaz Será que eu vou dar de cara com ele? Eu vou correr aqui e já chegar lá Vambora Vamos ver, né Porque eu já tô ficando com fome de novo Outra vez? Tudo bem que eu poderia, de repente Ter tentado Devorar Muito mais aquela carcaça Eles teriam que me expulsar De alguma maneira, né Mas eu não quis abusar muito Como eu já falei Eu não sei se dá pra enxergar direito Mas tem uma carcaça lá, ó Lá à frente Cadê a carcaça? Eu acho até que é aquele giganotossauro Que eu havia falado Ele tava aqui no lago Eita, nossa Deu um clarão agora Sinistro E aí ele saiu Caçou e foi embora Ah, eu não vou conseguir farejar Com essa chuva, né Gênio Aqui, ó Achei a carcaça Nó, é um ava Caçaram um ava aqui, ó Vamos devorar Aproveitar Obrigado aí, gigão Pelo menos eu acho que era o giga Vamos lá Comer aqui Não tem ninguém em volta O bicho deve ter ido embora mesmo Vamos lá Comer o máximo possível E já vazar daqui Olha só o que eu encontrei aqui Uma Scorpius Rex Ela tá andando aqui Passeando Pelo que parece Ela tá sozinha E eu tô bem atrás dela Não sei se ela me enxergou Acredito que tenha me visto Agora me viu, né Olhou pra mim Tô mandando aqui, ó Claro que eu vou ficar super atento Porque ela pode do nada Se virar e querer atacar a gente Só tô seguindo ela aqui Pra ver se, sei lá Ela acha uma carcaça pra gente Não que eu esteja com fome Mas pelo menos eu fico de olho Calma aí, Scorpius Só tô observando O que ela vai querer, será? Será que ela tá andando sem rumo? Tem essa possibilidade, né Vamos tomar mais uma água Entrou lá no meio do mato agora Vou perder de vista Tchau O problema agora é se ela se vira No meio do mato e eu não vejo Ela sabe que eu tô seguindo ela Eu não posso farejar Porque infelizmente tá chovendo Ué, cadê? Eu acho que foi pra cá, ó Ela de repente tá indo pra praia Então ela tomou aqui esse rumo Vamos ver Olhando aqui em volta ainda É, parece que a Scorpius Rex me driblou Nossa, ela mal entrou na floresta E já sumiu Só se ela ficou pra trás Tipo embaixo de uma árvore Ó, para de chover agora Maravilha Só vou recuperar um pouco aqui Porque eu já tô cansado Infelizmente acabei perdendo de vista Aquela Scorpius Rex Mas pelo menos a gente já tá grande Então será bem mais fácil de seguir aqui a nossa exploração Eu vou indo aqui pra essa direção, aliás E já tô vendo lá na frente um Ceratossauro Pelo que parece um Cerato Pelo formato do corpo e o jeito de andar Vamos recuperar aqui porque eu tô cansadaço Infelizmente eu fiquei correndo pra chegar nessa parte Mas já tô observando daqui o Meliante Tá chegando pra cá ainda Ele tá bem aqui, galera Eu vou atravessar Vamos ver Ali, ó Tô vendo ele Ele tá bem aqui, galera Olha ele ali, ó Vou tentar morder ele, vamos ver Ele não me viu Vou chegar aqui bem atrás Bora, 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 bora Aí, ó Mordi Beleza Consegui acertar Vamos correr Nossa, ele tá vindo Vem, jovem Ó, 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 ó Nossa, ele quase pegou Nossa, passou muito perto Peraí que eu tô brincando demais agora Opa Ui Não Bom, galera Infelizmente a nossa fuga ali não deu certo A gente saltou em cima da pedra ali Mas infelizmente acabou que a gente ficou meio bugado E não conseguiu pular na outra Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí de deixar o seu likezão Foi muito irado Foi engraçado Mas a gente vai ficando por aqui com o nosso Indoraptor, né Que infelizmente teve aí o seu falecimento Mas eu espero que vocês tenham gostado, se divertido Não esqueçam aí de deixar o seu likezão E claro, se inscrever no canal E ative o sininho Caso tenha gostado Valeu a todos E fui Tchau 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 Tchau